Hoje nós estabelecemos um roteiro com 24 itens, cada item foi discutido de per si, de forma destacada, com um conjunto de senadores, em que nós estabelecemos todos os passos que nós vamos seguir no dia 9. Desde o momento em que começamos, às 9 horas, faremos uma pausa às 13 horas, retomaremos às 14, pausas a cada 4 horas, enfim, nós previmos o tempo de intervenção de cada senador nas distintas fases, o momento em que a defesa intervirá e o tempo também que a defesa terá para se pronunciar. Falamos também do número de testemunhas, houve um acordo unânime, houve um consenso em torno destes 24 pontos. A única coisa que foi definida em relação ao julgamento, porque tinha que ser definido agora, é se quantas testemunhas serão ouvidas. O número definido no Código de Processo Penal e no precedente do julgamento do Collor é 5 para cada lado, mas houve um apelo, uma vez que são dois crimes, decretos e pedaladas, você ter 6, 6 para a acusação e 6 para a defesa.